O que é isso? É a única coisa que eu estou fazendo Agora eu te enriquei O que é isso? O que é isso? Isso é isso? O que 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 é isso? Tu me quer namazada, sua ilha gelava Amarei dunia, tu me será que eu não Ainda! 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 O que você está fazendo isso? Você não vai fazer isso? Ainda! Ainda! bbba! Ainda! Mãe... Ainda, bbba! Como é isso? Não me lembro, bbba... Pocê não. Ainda não. Ah, bbba... Eu não sei que ela! Eu não estou a arrimar, mas a minha mãe quer dizer que eu sou. Dejan, a minha mãe está me lhe desce. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Dejurem. Eu não estou a ver como você. Ixtele my mom You come to me, I will come out You will come out You are the one at night You will come in here I am not gonna be there As you will see how I've left Will do your job You will come out Não é quebrar, não? Esteja, para você continuar, você vai dar uma coisa no dia. E eu, não gostaria de falar assim. Você pode falar sobre o caso do cabelo. Você não vai dar uma coisa, Mas... Não, não vai deixar de dizer nada. Você vai dar uma coisa para que você se arranja. Mas... Você pode me tomar uma coisa, você tem que fazer para não. Não vai dar uma coisa para o cara. Mas estou compr Unity Aqui está a ver Aqui está a ver Aqui está a ver Olha! Está bem Dieux快alia Ah私 está a ver Agora, vamos lá Aqui está a ver Eu quiero dar a ver Oh! Que fazer japão? Eu quero ver É hundred Radisson Vamos embora. Jeja! Um? Isto. Eina ela ficou tão gustosa. Olha a pessoa não faz credible mais um não. Fotosa acredita que vocês têm feitoاء naék água. Trelando a tínhida porque ele não tem recebida. Jeja! 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 Quem quer que não tenha comigo na minha mão. Eu tenho certeza que não faz diferença. E aí E aí Você Você E o que você está? Você tem quando ver o que você está? Quem tem quando ver? E você me chamou o que é escurrar? Esperemos escurrar! Você que está escurrando, você está aí? Sim! Você está escurrando, você está aí? Dijon! Dijon, eu não te sigo com isso na hora Ah, isso eu acho que o que eu falo para. Oh, isso é. Isso é. Não tem nada, não tem nada de fazer. Não tem nada. Vámosa, vem aqui. Olha o que eu tô falando. Vamos lá. Vamos lá. Ok. O que você disse? Ok, ok. Nós vamos nos matar. Nós precisamos fazer isso. Ok, ok. Você não está. Eu estou aqui. Oh, Deus. Você não tem nada. Nós vamos fazer isso aqui. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. endpoint. Olha isso. Você não vai. Deixe. é fair. Isso. Não. Não pode. No. O diabo. Quem tirou? Tem amigura. Tem um fogão. Você tem um fogão. Tem um fogão. Ele tem um fogão. Tem um fogão. Tem uma fogão. Que você tenha um vale? Não, não é isso que você tenha? Se você tiver um vale que esse mundo saque. Eu vou te dar um vale a pena. Que é? O que está bem? Oi! Ai você que está aqui? Você tem um vale a vida? Olha que você é um vale a pena. Se você faz o mal a pena. Estou bem. Aí está você. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigada.